Dillicar Suzuki, chegou a Rio Preto! Vim a conhecer o Dimini, o 4x4 com preço especial de lançamento, R$ 46.990. SX4, o primeiro Sportcross do Brasil, a partir de R$ 61.990. Grand Vitara 2013, na medida certa para cidade ou campo, a partir de R$ 72.914. Dillicar Suzuki, agora você vai, onde sua imaginação te levar. Dillicar Suzuki, agora você vai.